Boa tarde a todos, gostaria de dar boas-vindas a mais uma atividade aqui no Expo, e agradecer a presença da nossa convidada, Andréia Pimentel, que apresenta o quadro chefe, aliás, ela é a chefe nesse quadro cardápio surpresa no programa da Eliana, do SBT, e hoje ela está aqui para falar um pouquinho sobre curiosidades, insetos, é como fonte de proteína sustentável? Aí fica aí essa pergunta para ela nos responder. Mais uma vez, muito obrigada, Andréia, e já passo a palavra para você. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês, falar dos insetos, falar dessa alimentação no futuro, e se vocês querem pergunta, querem saber, falar um pouquinho sobre os sabores dos insetos, se a gente vai degustar ou não, podem mandar as perguntas que a gente já vai respondendo para vocês, tá bom? Que eu já vou mostrando para vocês. Eu trouxe aqui meus insetos, então aqui estão os grilinhos, meus queridos, vou mostrar aqui para vocês verem os grilos, tá? As baratas gigantes estão aqui, tá? No final a gente vai falar um pouquinho sobre isso, um pouquinho sobre as degustações, não sei se vocês estão vendo, deixa eu colocar aqui, pegar a Matilda, que a Matilda vai comigo nos programas, e aí ela já está famosona, está aqui embaixo. Então as baratas, opa, peraí, que som escapa todas as baratas aqui, e aí a gente tem, então, para vocês que estão vendo aqui, ó, as baratas, ela está mais estressadinha hoje, geralmente ela não fica. Então as baratinhas, gigantes, tá? Mas nós estamos também com os tenebrios queridos, as larvas que a gente usa no sexta-feira treze, né? Filmes e um pouquinho, a gente se fala um pouquinho, e daqui que são a maioria das farinhas, as alimentações que a gente, opa, vocês estão vendo, que a gente trabalha na alimentação humana ou na fabricação de ração para animais. Eu vou explicar tudo para vocês aqui, só estou mostrando para vocês um pouquinho. Nós temos aqui também nossos besouros, esse foi o primeiro inseto que eu comi na vida, um besouro. Esse besouro Jesus, esse aqui. Temos também as polpas de bicho da seda, tá? Essas aqui a gente trouxe da Coreia, de Seul, que é bem comum, umas polpinhas de bicho da seda, que na verdade é aquele casulo, né? Parecido com a borboleta, que eles passam, que na verdade o bicho da seda, ele passa por uma transformação antes de virar, sim, a borboleta do bicho da seda. E aqui nós temos o, as formigas amazônicas, tem um gosto muito ao lado, que são super na moda, que os chefes estão utilizando bastante, algumas tem gosto de capim santo, outras de eucalipto. Aqui estão os grilinhos já saborizados, que eu vou mostrar para vocês, estão super na moda, para vocês que querem começar a comer. Então eles já estão assim, ó, já estão abatidos, estão com um olhinho de gergelim, com um pouquinho de limão pepper e a gente come, vou degustar com vocês, tá? Comem saborizados. Então vamos lá falar um pouquinho e por último, ah, aqui tem uma latinha que a gente trouxe da Coreia, porque na Coreia já vende assim o inseto, ó, ele já vem numa latinha, ó, o bicho da seda, ele já vem numa latinha saborizado, então esse aqui é sabor pimenta, spice, mas tem esse tipo assim, e é, polpa de bicho da seda, é, a gente chama, lá se chama bondegui, sabor galinha caipira, sabor carne, então já está bem avançado isso, tá? E bem como lá. E essa aqui é a farinha de insetos que está dentro da alimentação do futuro, que vai praticar depois, massa, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a dúvida é se a proteína de inseto, ela vai ser uma alimentação do futuro, se é uma proteína viável, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, e o porquê desse estudo é que as pessoas acham que eu sou muito doida de comer gril, mas eu sou um pouquinho doida, mas tem a parte séria também desse assunto, que é bem legal a gente falar, e aí fala um pouquinho sobre gastronomia, quem tiver dúvidas sobre o setor de gastronomia também pode mandar aqui, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho de insetos com proteína do futuro, e eu coloquei um nome diferente aqui na apresentação, acho que já estava passando para vocês, inseto, entomofagia não é o futuro, é agora. Entomofagia vem de antropo, entomofagia, que é o ato do humano, do homem, se alimentar de insetos, tá? Isso a gente já tem desde a época dos indígenas, ancestrais, e depois foi um pouco mais para frente na história, mas ainda que remota, a gente tem lá dentro da Bíblia os dizeres de João Batista, de que ele se alimentava de gafanhotos e mel. Claro que isso estava incluído a algumas culturas, né, de países diferentes do nosso, embora o Brasil tenha também a cultura de se comer insetos, isso foi se perdendo um pouquinho ao longo do tempo, para nós aqui da região do Sudeste principalmente, que a gente acabou se distanciando com a questão econômica, a questão industrial, e a gente se distanciou. Mas desde ancestrais, depois indígenas, e um pouco mais para frente, a gente tem sempre o ato da entomofagia na história da alimentação, não é algo que surgiu agora, mas agora ela tem surgido com novos mercados e novas tendências. E o nome, para reduzir um pouco, é antropoentomofagia, se virou entomofagia, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho, então o meu trabalho, eu sou a chefe do cadastro de prisão do programa da Liana da SBT, de domingo, a gente faz alguns pratos para os artistas provarem, eles não sabem bem o que vão provar, a gente coloca um inseto, ou um alimento alternativo, né? Então, de repente, ah, vamos trabalhar um pouquinho com os miúdos de algum animal, porque a gente trabalha com essa questão sustentável, trabalha com a questão de inseto, mas também trabalha um pouquinho com essa questão de cultura, de ter um pouquinho de medo, de não comer certas coisas, então os artistas acabam provando, e depois eles descobrem o que estão comendo. Às vezes os insetos estão vivos, e às vezes eles estão abatidos, então é bem engraçado isso, e acaba sendo um quadro bem divertido, aqui a gente não está capaz de ouvir, mas a gente já está há três para quatro anos fazendo o quadro já. E eu me formei especialista em gastronomia, né, aqui no Brasil, e depois fora do Brasil, no Códulo do Paris, e depois eu fui ficando nessa parte de cozinha de selva, entomofagia, hoje já representei como a primeira embaixadora feminina da FISPAL, desse trabalho, que é o trabalho diferenciado, e indo mais a tendência, pelo trabalho que os chefes têm feito, né, como Alex Atala, entre outros chefes famosos no mundo, foi uma das principais palestras hoje, no maior evento de gastronomia no Brasil, a gente acabou falando um pouquinho sobre esse assunto da entomofagia, e sobre os insetos que podem ser comestíveis e que podem entrar numa alimentação. Então, como eu já disse, o que é a entomofagia? A entomofagia é o consumo de inseto por humanos, né, ela é praticada em muitos países ao redor do mundo, a gente acha que é só nos países asiáticos, na parte oriental, mas a gente tem muitos países que já consomem, inclusive o Brasil tem os seus insetos que são parte da nossa cultura, como já falei, e os insetos hoje complementam o cadáver de aproximadamente 2 bilhões de pessoas no mundo, né, já são 2 bilhões de pessoas adeptas a essa prática de comer insetos e inserir insetos na sua alimentação. E aí, por que o uso de inseto é interessante e por que comer inseto? Os insetos, eles têm alto valor proteico, baixo valor de gordura e o sabor deles não é marcante, a gente acha que vai comer um inseto e ele vai ter um gosto de miúdo, um gosto podre, um gosto ruim, né, e esses insetos não, eles são sabores neutros. Alguns países trabalham com eles da sua forma natural e outros países como o Brasil, por exemplo, a gente vai trabalhar com eles na forma de farinhas, tá? Então, para a nutrição humana, o que é interessante? Alguns insetos têm alto poder de antioxidantes, de vitamina C, outros, além da baixa questão de gordura, um valor proteico, de proteína da quitina muito alto e essa ingestão do inseto na alimentação, ela pode ser equivalente ao whey protein, por exemplo. Só que o whey protein, algumas pessoas podem ter um pouquinho mais de dificuldade de quebrar as moléculas para absorver a proteína. Algumas pessoas têm um pouco de tolerância à proteína do leite e a dos insetos, elas já são bem mais fáceis do nosso sistema gastrointestinal absorver essa proteína. Então, por isso, ela tem sido apontada como uma boa alimentação, uma fonte de alimentação. Existe também o baixo impacto ambiental na sua produção. Então, você produz muitos insetos em pequenos espaços com pouca quantidade de água, pouca distensão territorial. Os insetos se alimentam de resíduos de lixo orgânico, então, eles também são uma solução para o lixo, né? Claro que o lixo separado, o lixo orgânico, dentro daquilo que cabe dentro da alimentação dos insetos. E eles também, eles na verdade consomem um terço de uma tonelada de farinha de inseto, um terço do que, de repente, uma criação bovina possa consumir de recursos naturais, para a mesma quantidade de produção de proteína. Então, isso que é muito interessante, esse impacto ambiental e essa gastronomia sustentável verde, que faz ficar interessante. E também porque os insetos que estão na linha de alimentos novos, que a gente vai contar um pouquinho, quais são esses insetos que a gente pode comer, que a gente pode cultivar, eles se reproduzem muito rápido. Então, você tem pouco tempo, uma produção o ano todo, consegue manter uma produção de insetos. Se você fizer uma criação interessante, trabalhar ali com a questão de temperatura controlada, você consegue o ano inteiro ter uma produção em pouco espaço, com pouco recurso natural e produzir esse alimento. É interessante também, porque ele também entra no mercado, que não é só alimentação humana. Então, você pode trabalhar com a piscicultura, com a suinocultura, com a alimentação de bovinos, onde você acrescenta essa proteína na criação desses animais, com maior valor proteico, com mais qualidade, e aí você consegue ter uma produção mais interessante, mais saudável e melhor para quem vai consumir esses alimentos. Então, a entomofagia, ela não é uma coisa militante. A gente não vai mais comer carne, que vai agora comer inseto. A gente pode complementar, como complemento alimentar, de proteína, pós-treino, de repente, quero melhorar a minha questão proteica na minha alimentação. Então, a entomofagia, ela entra mais nesse nuance, né? E aí, vou passando aqui, senão eu falo tudo no slide só, viu, gente? Eu coloquei aqui para vocês, ó, como que é a concentração de proteínas, e aí, hoje, a entomofagia e vários estudos têm indicado que a entomofagia e os insetos, eles têm proteínas superiores às carnes mais consumidas, que nós consumimos como alimento hoje, tá? Então, vamos lá, um teu aproximado de proteína de 100 gramas. Então, a gente tem uma absorção, de repente, se eu for criar gafanhoto, ou grilo, ou a larva BSF, de 52% de aproveitamento. Por quê? O nosso intestino consegue absorver melhor, em maior quantidade, quanto é uma proteína de inseto, como ser de sangue quente, e a gente, o nosso intestino, tem que trabalhar tanto para essa quebra de moléculas e absorção dessa proteína. Já com a questão bovina, por ser um animal de sangue quente, suína, nesse sentido, a gente tem um pouco mais de dificuldade de conseguir absorver essa proteína, e a gente absorve uma menor quantidade do que, de repente, a de insetos. Então, olha a proporção, a gente tem aqui o boi de 24%, isso trabalhando com uma carne sem gordura, que a gente consiga trabalhar de boa qualidade, e aí, de um inseto, a gente consegue 52%. Claro que você vai compensar a farinha de inseto, vai ter um maior valor do que a quantidade de bovinos. Então, 100 gramas de boi é muito menor, o tamanho, do que a gente ter 100 gramas de farinha de inseto. Mas, você não precisa comer 100 gramas de farinha de inseto para ser a mesma coisa da farinha de boi. Você complementando um pouquinho durante a sua alimentação, ou como um whey, a gente consegue, com 50 gramas, 30 gramas diárias, já repor a proteína que você comeria no bife de 150 gramas. Eu acho que, não sei se deu para entender, sabe? Sabe que as pessoas falam assim, nossa, mas se for comer um quilo de grilo, quantos mil grilos eu tenho que comer? Você não precisa comer um quilo, porque você tem melhor absorção da quantidade. Então, você come um pouco menor, você complementa isso, não precisa comer a mesma quantidade que, de repente, você iria comer de uma carne vermelha, ou de uma carne de sangue quente, para repor o tanto de proteína que você necessita, tá? Aí, a gente vai conversando um pouquinho sobre isso, se vocês tiverem dúvida. Aqui, a gente entrou um pouquinho nessa foto, e essa foto foi uma das fotos mais publicadas com insetos hoje, acho que vocês já viram aí, quando você trata com gastronomia, alguém que já frequenta os restaurantes estrelados. E o Alex Atala, ele tem uma grande repercussão fora do Brasil, o trabalho dele hoje é exemplar no Brasil, porque ele abriu as portas para a cozinha brasileira, sendo um chefe que tem muita técnica, né? Foi um dos primeiros aí que é um chefe brasileiro, que conseguiu fazer da gastronomia um restaurante estrelado. E ele utiliza como norte e como inspiração a região amazônica e a região norte no seu restaurante aqui em São Paulo. E essa formiguinha é uma formiguinha amazônica, né? É uma formiga, é uma saúva amazônica, ela tem um gosto de capim de santo, as minhas aqui, elas têm um gosto um pouquinho mais de eucalipto, são as mesmas, né? E elas são colocadas... Por que que ela gostou dessa formiguinha? Eu não sei se dá para vocês verem bem, mas eu tenho aqui bastante delas. Ela tem um sabor mentolado, mesmo a de capim santo, ela deixa um sabor mentolado, parece um house, é bem engraçado. Então, ele gostou muito desse sabor e aí ele colocou no lugar da hortelã, de um menta em cima do abacaxi, ele colocou essa formiguinha, né? Mas trabalhando um pouquinho com esse hábito que os indígenas da região norte já trabalham consumindo vários insetos, né? Não só as foligas, também como larvas de palmeiras, para trabalhar, e ele colocou isso dentro do seu restaurante, tá? Então, ficou bem legal. Há vários restaurantes do mundo hoje, o Noma trabalha com isso, existe um encontro de chefes em Nova York para se trabalhar com a entomofagia de acordo com a cultura daquele país. Por exemplo, o Brasil não vai fazer um espetinho de grilo, né? Como que o Brasil pode trabalhar com a entomofagia? A gente já come nas farinhas brancas, é permitido pela legislação hoje, um teor aceitável de insetos. Então, quem já come alguns produtos industrializados ou farinhas integrais, já come um pouquinho de inseto que acaba indo junto. O que vai acontecer talvez numa farinha, a gente aumentar um pouco esse teor dentro de uma bisaguinha, de um pão, de uma massa, e você ter um alimento mais rico em proteína para se você trabalhar, né? Dificilmente a nossa cultura vai trabalhar uma questão estética dos insetos em si, aparecendo, né? Até porque a gente tem, embora esteja muito caro, um acesso à carne mais do que os outros países, e a gente tem essa cultura de se comer carne vermelha, carne de aves, e até o suíno entrou há algum tempo na nossa cultura um pouco mais forte do que antes no consumo. Então, dificilmente a gente vai trocar ou vai colocar no dia a dia. Mas existem países onde a gente não tem esse acesso, bem menos do que o nosso, embora para a gente está muito difícil, né? As questões econômicas, bem menos acesso, não existe essa possibilidade de criação pelas questões climáticas, extensões territoriais, por serem carnes importadas, existe uma dificuldade de complementação de alimentação proteica, e isso eu não estou falando de países com falta de recursos, não. Os nórdicos hoje já estão acostumados a comer grilos, os crickets que eu vou passar para vocês, tá? E aí sim, os insetos podem entrar de uma forma um pouquinho mais no formato original, né? Embora todo mundo que chegue perto para falar comigo, venha conversar comigo, quer provar. Sempre quer provar um griminho, uma primiga, quer passar por essa experiência. E todos que passam, a maioria gosta. Pode ser que no primeiro momento ela não se identifique com aquilo como uma coisa de rotina, mas ela não acha uma experiência tão desagradável quanto comer, de repente, um miúdo, um intestino, um pulmão, né? Que são também dentes da gastronomia sustentável, né? Porque quando você trabalha com o abate do animal, é interessante que o todo dele seja consumido, isso entra numa linha de gastronomia sustentável, mas as pessoas, os gostos são mais fortes, né? Cheiros e gostos são mais fortes do que os insetos, por exemplo. Aqui é um pratinho feito, porque hoje eu vou passar para vocês, existe o hambúrguer feito de insetos que já estão sendo vendidos na indústria, na Alemanha, né? A Europa há um mês e pouquinho liberou a lei onde você pode trabalhar com a farinha dos tenebrios. São esses, ó, os tenebrios, as larvas de besouro. A farinha amarela já entra hoje na Europa liberada para alimentos convencionais, que é isso que eu falei para vocês, de aumentar o valor proteico, né? Os Estados Unidos têm trabalhado muito com a larva de mosca BSF, essa larva de mosca, ela tem sido trabalhada na questão de resíduos orgânicos, porque ela consome muito e ela consegue trabalhar com a questão de resíduos orgânicos rapidamente, mas também na questão de farinha de insetos para as rações animais, e isso depois para ser transferido mais para frente com uma ração, com uma ração não, com uma alimentação humana, farinha humana, né? Hoje a gente imagina que não existe ainda esse desenvolvimento, mas no Brasil um pouquinho mais devagar, não existe a atualização para você vender comercialmente os insetos para alimentação humana, então isso não está na legislação, não está libertado, a não ser como alimentos novos, de forma artesanal, muito pequena, os meus eu crio, eles são alimentados com alimentos orgânicos, mas fora do Brasil e no Brasil existe o investimento de capital aberto, o investimento de grandes empresas, desenvolvendo startups e novos negócios já para alimentação humana, mas principalmente hoje já tem pessoas que criam os insetos para pets, para ração, como eu já disse para vocês, esse mercado já está atuando no Brasil algum tempo já, né? A gente tem uma taxa de crescimento de 24%, quase 25% e acredita-se que até 2030 o volume possa ser atingir aí de torno de 800 toneladas, arredondando um pouquinho para cima, dessa produção de farinhas de insetos, então não é um mercado pequeno, é uma tendência forte, os insetos estão como alimento do futuro na indústria 4.0 porque eles são de fácil reprodução, de fácil criação, tem essa questão da bandeira verde da sustentabilidade e podem atingir o maior número de pessoas e também é uma fonte de renda para quem não tem tantos recursos para investir de repente numa criação de gado, né? Porque você precisa ter muito dinheiro, então os insetos também entram como alternativa econômica para algumas pessoas que querem trabalhar, querem produzir, isso é bem legal também. Aqui já são os snacks, os crickets, então são bem legais, esse hambúrguer que vocês estão vendo ali, Insecta, é esse hambúrguer que está na Alemanha já, né? E ele, se você comer esse hambúrguer, comer um hambúrguer de frango ou um hambúrguer de carne, desde que eles estejam ali, eles têm a essência, né? Você não vê diferença, é impressionante, é muito legal. E em alguns países históricos a gente já trabalha com isso, em Londres já encontrei, em vários lugares da Europa, esses crickets, ou as larvinhas sabor bacon, sabor queijo, bem legal, sabor defumado, no lugar de você comer de repente uma amêndoa, que é interessante, é um carboidrato bom, você pode comer um grilinho de lanche, um grilinho com a sua cerveja, com a sua companhia ali à tarde, assistindo o jogo. Então hoje o mercado de crickets, principalmente dos grilos e dos tenebrios, ele tem sido muito forte já, e já está sendo produzido aí como os lanchinhos e como os aperitivos para a alimentação humana, bem legal, fora aqui do Brasil. Vou falar um pouquinho para vocês, um pouquinho da questão dentro da gastronomia, claro que existem vários mercados, o curso de gastronomia, ele não é um curso voltado só para você abrir um restaurante, ou você ser um chefe de cozinha, tá? A gastronomia, ela está na área criativa, né? Então dentro da economia criativa, você tem um multilex que você pode trabalhar, ou no nicho específico, aí eu vou trabalhar com uma panificação artesanal, com uma confeitaria específica, ou com tendências, onde a entramofagia está, a estratégia de novos alimentos, soluções para novos alimentos, soluções de distribuição de alimentos de forma melhor distribuídas, né? As questões de produzo muito, não consigo distribuir, não consigo vender, antes disso não ter mais o shelf life, a data de vencimento, como posso operacionalizar dentro de uma segurança e a gente ter menos desperdício? Novos negócios que estão sendo criados via startups, via de tecnologia, tecnologia, festas especializadas, nichos especializados, então a gastronomia, ela é um leque muito grande, bebidas especializadas, então você tem, assim, um público hoje que curta a gastronomia no nível superior, ele é um empreendedor, ele quer abrir um negócio com menos risco possível, ele precisa entender da gastronomia, abrir um algo diferenciado, para ele poder viver disso, de uma forma que ele consiga, de repente, realizar um desejo pessoal, ter um pequeno negócio, ter um grande negócio, ter uma rede, poder trabalhar com franquias. Na gastronomia, hoje, ela deixou de ser um curso para quem faz um curso para ser chefe de cozinha, ele é mais voltado para um empreendedor, para um administrador, mas que também sabe comer, também sabe cozinhar, do que voltado para um específico operacional. Essa estrutura de um curso mais operacional, ela já está voltada mais para quem quer ficar ali na ativa, e não para quem quer pensar em empreender, ou trabalhar com negócios, ou desenvolver. É como se a gente estivesse desenvolvendo um administrador, um empreendedor, num curso voltado para alimentação. Então, é por isso que a entomofagia, ela entra como, na verdade, um despertar muito diferente para um aluno que, de repente, quer fazer gastronomia e está pensando só naquela opção. A gastronomia, ela está na área criativa, então, aquele aluno que gosta da gastronomia, ele é sempre uma pessoa muito criativa, que gosta de estar contato com pessoas, que gosta de movimentar, que gosta de comunicar, que gosta de estar com pessoas e para pessoas, e gosta de produzir. Ou um produto, você pode desenvolver um produto de prateleira e trabalhar com isso. Então, a gastronomia, ela está dentro dessa área criativa. Os insetos, eles também estão, além da gastronomia na área criativa, no agronegócio, porque ele pode ser feito de grandes criações, e criações em escala, até para o valor dele conseguir um valor tangível para você comprar em escala. Então, o agronegócio no Brasil hoje tem desenvolvido algumas políticas para liberar a alimentação humana, mas para a alimentação do agronegócio em culturas, isso já está mais adiantado. E a inovação industrial. Por que inovação industrial? Porque a gente pode trabalhar com várias questões dentro da gastronomia, que não são só a farinha de inseto, ou só o comprimento alimentar, com a indústria 4.0 dentro da gastronomia. Agora mesmo, nesse momento de pandemia, a gente tem visto a parte de startups voltada para aplicativos, distribuição de alimentos, entrega de alimentos, distribuição de produtos para os estabelecimentos em tempo mais rápido, muito grande. E isso é um público para também quem quer, é um negócio para também quem quer investir em gastronomia. Então, novos negócios, parte da gastronomia, a gastronomia cresceu economicamente na crise, mesmo na crise ela cresceu em novas frentes de tecnologia para quem quer trabalhar com esse ramo. Então, isso é bem interessante. O mercado mudou um pouco o comportamento de você não sair, mas o consumo aumentou dentro de casa. E o consumo também de se aprender a cozinhar, dessa conexão humana que está colocada hoje dentro de mundo bunny, porque esse mundo que hoje as relações humanas são muito importantes, além da produção, a conexão. Nós estamos falando online aqui, mas as conexões humanas também são mais valorizadas. Então, a gente trabalhando com isso, a gastronomia aproxima esses interesses. Isso é muito legal para quem quer cursar o curso. E aí, vamos voltar a falar dos insetos e os principais insetos. Quais são os principais insetos utilizados na entomofagia e na alimentação humana? Então, a gente tem aqui os besouros, gente, são os principais. Eu comecei com, acho que eu tinha 12, 11 anos, mas antes ainda, mas que eu me lembre por volta disso mesmo. Já era mais arteira e eu tinha um sapo de estimação. Eu criava ali dentro de uma lata de um leite. A gente não era muito ligada a boneca, essas coisas. Eu cresci numa reserva florestal, né? Então, a gente era muito acostumada com os animais. Eu era muito apaixonada pelos insetos e pelos bichos e répteis, pelas aranhas. Eu sou apaixonada pelas aranhas e pelos escorpiões. Então, para mim, quando eu vi o meu sapo comendo os besouros, eu achava aquilo maravilhoso. E eu fiquei curiosa de experimentar. Então, a minha primeira questão, parece uma índia mesmo, né? Para comer foi nessa experiência. Mas, depois, mais para frente, em 2000, que eu fui fazer um curso e me especializei nesse assunto e me apaixonei. Então, essa é a minha história. Mas, hoje, os besouros, aliás, a maioria das espécies de insetos são caracterizadas dentro da classe dos besouros, tá? Os besouros são os primeiros colocados aí. A cochinilha, ela é um inseto mexicano que trabalha com corante artificial. Então, é o número um comido hoje. É consumido hoje. A gente pensa que é lá os insetos da China, da Ásia, né? Mas, hoje, o México, ele está em primeiro lugar aí. As cochinilhas estão em primeiros lugares. Aquele chapolim colorado do SBT, acho que é por isso que eu gosto do SBT, é um dos besouros mais consumidos. Na parte, tanto de estética, né? Os insetos também têm essa questão de trabalhar por ser de quimina, queratina, dentro dos cosméticos, mas, principalmente, na questão de coloração de alimentos. Então, o suco de uva, né? O corante natural vermelho. Vários alimentos, a gente trabalha molhos com a cochinilha já colocadas e regulamentadas. Isso vocês já cobram comumente aí dentro dos alimentos convencionais. E aí, então, a gente tem as lagartas, né? E aí, a gente tem tantas lagartas do tenebro, que está hoje muito comum, como outras lagartas. Eu gosto muito das lagartas de milho, né? Mas os tenebros e os grilos, eles estão como alimentos novos, e eles são facilmente reproduzidos, e eles são, ainda mesmo, mais despontados, junto com as larvas de BSF, da mosca black, né? Como os grandes alimentos aí para a entomofagia, porque a gente consegue criar eles em grande quantidade. E aí, a gente tem os gafanhotos, as abelhas, em terceiro lugar, com 14%, os gafanhotos. Os gafanhotos, eles não estão na linha de criação. Eles são captados dentro das colheitas, porque, sim, eles são considerados praga. Os alimentos que estão liberados para você produzir, e aí é bem importante, você não pode comer qualquer inseto. Eles podem ter algum feromônio, podem criar, sim, alguns tipos de alergias, se não for insetos que podem ser consumidos, e também alguns considerados pragas, né? Um gafanhoto, ele pode exterminar uma lavoura inteira em poucos minutos, né? Então, quais são os insetos que podem? Aqueles que não são considerados pragas e que não vão causar um desequilíbrio ecológico. Como eles estão na última linha da base alimentar, né? Vários sistemas, ecossistemas, se alimentam desses insetos, que são os grilos, os tenebros, as larvas de mosca, que eles baseem, é uma base alimentar para o ecossistema, e eles não são considerados pragas, que possam trazer algum tipo de doença, algum tipo de contaminação, e aí a gente pode trabalhar com eles na alimentação humana, mas são criados específicos para a alimentação humana, não são os insetos que a gente pode colher da natureza e sair comendo, tá bom? A gente tem as cigarras, cigarras e percevejos, principalmente nos Estados Unidos, as cigarras a gente tem um volume grande, os percevejos, as coxonilhas, e aí a gente tem bastante inserção no México. No México também a gente tem os gusanos, que aí entram na parte das lagartas, que é bem legal, tem até uma tequila que ela vem com uns gusaninhos dentro. Os cupins também estão, as libélulas, engraçado que as libélulas têm alto valor proteico, às vezes a gente comendo quatro libélulas, é como se fosse a gente comendo um bife de fremion. E aí sim, as moscas, mas as larvas que estão junto com as lagartas, elas também são bem consideradas na alimentação, e outros insetos que podem ser comestíveis. Os aracnídeos, eles não são insetos, tá? Eles não estão na espécie de insecta, então eles são aracnídeos, porque eles possuem oito patas e não seis, e eles saem um pouquinho dessas espécies, mas também são comestíveis e são os meus preferidos. Tá bom? Eu trouxe aqui para vocês quais são os principais países, porque é aquilo que eu falei para vocês, a gente tem a impressão de que é só a Ásia que consome, mas a gente tem hoje na África, né? Na África a gente também tem grandes colheitas dos gafanhotos, bem interessante, porque tem a época, acho que o sol está batendo aqui também no meu vídeo, mas dá para vocês me ouvirem. Aí sim, a gente tem os Estados Unidos, os Estados Unidos hoje com grande criação de chapolins e também com a Lara, o BSF, para a criação das farinhas, tanto a pesquisa para a alimentação humana, quanto também a pesquisa para a ração de animais, tá? A Europa hoje tem uma grande criação dos bugs para a voltada para a Tenebrios, para a farinha amarela, tá? O sul da África, a Tailândia, a Austrália, gente, ela já tem desde os aborígenes o consumo das abelhas e de espécies de formiga, a Austrália tem desenvolvido muitas indústrias voltadas para a farinha de insetos, países da Oceania e principalmente os países nórdicos da Europa, onde há um pouquinho mais escassez da proteína, né? Bovina ou das carnes de sangue quente, a gente tem um grande incentivo do consumo dos insetos já. Quem for viajar para lá vai acabar achando bastante opção nos mercados, isso está começando a ficar um pouquinho mais popular agora recentemente. Bem legal. Um dos insetos mais legais que eu aproveito é quando eu fui para o Peru, então o Peru, vários insetos, várias larvas, mas são os insetos que estão ali na selva selva peruana, é muito próximo à selva do Acre e a gente tem insetos bem parecidos, né? Aqui no Brasil, a gente tem o costume da Tanajura, que é a formiga, que é a formiga fêmea dessa uva, o Issá. Essa Tanajura, a gente consome o abdômen dela, né? Às vezes a gente fala assim, ah, come o bumbum da formiga, mas é um abdômen. O Issá, ele é uma formiga fêmea, esse abdômen ele é expandido principalmente porque está cheio de ovos e ele é sazonal, não é um inseto que você vai ter que criar em largas calos, vai ter sempre, é um inseto que ele vai estar sazonal na época, no começo, no início da primavera, antes da chuva, onde as fêmeas saem do ninho para criar os seus próprios ninhos, tá? E aí a gente pode consumir tanto essa uva que é o baixo e o Issá que é a fêmea. Nessa época, a gente colhe o Issá, né? Retira a parte da frente, retira as asinhas e come o abdômen que tem as uvas. Estava até considerada a capital do caviar e caipira, hoje, principalmente por Monteiro Lobato, que está muito isso nas suas literaturas, e o Issá é um costume do Sudeste, não é do indígena do Norte, ele até pode consumir, mas é principalmente da nossa região, o que é engraçado, porque a gente acha que está muito longe e, com certeza, duas ou três gerações atrás da sua família, se alguém não comia, alguém conhecia alguém que comia, que consumia, porque era muito comum de se consumir e o Issá hoje é uma tradição muito legal no Brasil, é um dos nossos insetos mais legais e bem exóticos para se trabalhar. Mas no Peru, o que eu mais gostei, que eu achei bem interessante, é o gosto do Suri, porque ele tem um gosto muito parecido mesmo com a palmeira, com o coco, e esses espetinhos eu achei bem interessante, foram os insetos mais legais que eu vi no Peru. E em outras viagens também, o consumo de escorpiões, para mim, foi bem interessante, e das aranhas. Eu gosto muito dos aracnidios, que eles têm gosto amendoados, mas acastanhados, são bem legais, mas aí são aracnidios, não são insetos, né? Por isso que eu coloquei esse do Suri para a gente poder falar. Aqui foi dentro do mês a tendência, e aí o que é legal? A gente trabalha, não quer dar para surpresa do programa, ou em alguns edêncios, que a gente vai com a gastronomia, né? Você não precisa pôr a questão dos insetos patelados, aparecendo, com as perninhas, sempre de uma forma muito bonita, porque o interessante é o valor proteico que aquele alimento vai trazer. Então, isso é muito legal, e as pessoas ficam um pouco mais afetivas, e mais incentivadas a poder se alimentar, a poder degustar, e querer degustar. Embora o grilinho, hoje as pessoas querem comer, o saborzinho, o limão e o pepper, vai bem hoje, hoje as pessoas querem comer. Então, isso é bem legal. Então, são algumas apresentações que a gente faz um pouco mais sofisticadas, e aí, trabalhando com as técnicas de gastronomia para apresentar a entomofagia num namurro, em algo bem interessante, tá? Então, essa foi a mesma tendência que a gente fez em 2019, foi bem legal, foi um marco na minha carreira, e aí, grandes chefes acabaram o Cloddy, a gente fez algumas coisas juntos, a vira do GMT, e outros chefes famosos que se aderiram também, e que abriram melhor essa visão sobre essa questão. Então, aqui alguns pratos, que a gente já trabalhou com os insetos, para vocês poderem ver, bem bonitinho. Essa aranha que está aqui embaixo, que a gente fez para a Sabrina Sato, é uma aranha da espécie africana, porque ela veio para o Brasil, e é bem comum, acho que quem tem casa no litoral, casa lá na fazenda, casa de veraneio, vem lá no teto, tem uma saranha de teto, então, ela é uma aranha que não é da nossa, não pertence ao nosso ecossistema brasileiro, ela veio através de portos, e aí, a gente fez para a Sabrina Sato, porque ela adorou, levou para casa para comer depois. Aqui, os grilinhos para tirar dos lacarajé, no lugar do camarão, então, são algumas brincadeiras também que a gente faz, mas o ideal é que se trabalhe com as farinhas, de uma forma mais disfarçada aqui para esse mercado. é legal falar também sobre isso, porque, sobre essa questão de olhar, e por que o brasileiro tem isso, nós temos, porque algumas, não só brasileiro, alguns países estampicais, a gente tem a questão vinculada da doença, então, chikungunya e outras que a gente pode engue, e depois também a questão do, aquele inseto, ele tem doença por estar no esgoto, então, é bem interessante assim, a barata, ela não nasce com nenhuma doença, ela fica no meio que o humano criou e dentro desse mês existe uma contaminação, onde ela vive, porque ela se alimenta de resíduos, mas claro que não é essa barata do esgoto que a gente consome, e nem os insetos que possam ser transmissores, que a gente trabalha com os insetos vampírios, transmissores de doenças que nós vamos comer da alimentação, mas na nossa cultura a gente tem uma repulsa de que seja doente, de que pode agredir, que pode ferir, e também essa questão de higiene, então por isso que a nossa cultura é um pouco mais distanciada de comer insetos, o que não é problema, é uma questão cultural, mas a gente trabalhando com os conceitos de outros insetos que não sejam dessa forma, que possam trabalhar com valor profiteico, acessível, a gente vai abrindo um pouquinho mais essa cultura e esse mercado. Gente, eu passei aqui para vocês, eu vou falar um pouquinho se vocês tiverem alguma dúvida, querem conversar, querem falar alguma coisa, e aí a gente vai passar para uma degustação, aqui eu vou passando, se vocês querem falar assim, qual que vocês gostariam de saber o sabor, podem falar. Andréia, obrigado aí pela sua apresentação, a gente tem algumas manifestações, sim, temos algumas perguntas aqui, eu vou ler para você. Ah, pode falar. Então, a primeira pergunta, a pessoa não se identificou, mas ela diz o seguinte, oi, comer o bicho inteiro pode não ser muito apetitoso, dá para fazer um bife à base de insetos como se faz com soja? Sim, uma pergunta muito legal, porque é justamente isso que a gente está conversando agora, essas aqui são farinhas, essa é uma farinha, vou abrir aqui para vocês, ela não tem cheiro, ela não está refinada, tá? Então, é uma farinha de insetos, como que a gente faz essa farinha? A gente cria os grilos, essa aqui é de grilos, a base dela é grilos, os grilos, a gente abate por refrigeração, os insetos, eles não têm a sensação de dor de animal de sangue quente, então eles não têm essa dor que a gente tem, essa sensação, eles têm instinto de sobrevivência, mas há essa sensação de dor, mas quando você trabalha com uma refrigeração, é como se fosse um anestésico, então eles dormindo, são abatidos, é como se fosse a sensação de dormir, de dormência, são abatidos por refrigeração, e logo em seguida são desidratados, aí se faz uma farinha parecida com essa, quando a gente passa pelo sistema de trituração, de alto valor proteico, e elas têm assim, um cheiro muito neutro e um sabor muito neutro, disso você pode fazer os hambúrgueres, com a sensação de hambúrguer, de carne, de almôndegas, de massa de bacarrão, pão proteico, tá? Então acho que a gente brinca assim, que daqui a pouco os nossos filhos vão para o mercado escolher uma bisnaguinha para fazer lá o pãozinho de lanchinha, e a gente vai perguntar, se é aquele grilo de tenebro, que a mãe vai estar preocupada com a questão nutricional, dele não comer só uma farinha pobre de nutrientes, mas é uma brincadeira, gente, meu filho já leva alguns grilinhos de lanche e os amigos ficam enlouquecidos, mas eles querem provar, é engraçado, mas isso vai ser bem próximo e claro, eu super compreendo que é difícil o impacto visual, claro que a gente come um camarão, né? E de repente, ele até trabalha com mais toxinas numa função de, de que a gente brinca, né? De lixeiro do mar, e o camarão, ele é visto, até brinca, que dentro do mar, as pessoas falam assim, ela é bem barata, é o camarão, tá? Aquela barata esgotada, é o camarão no mar, e a gente super gosta, né? E um polvo e uma lula, se você olhar, eles parecem alienígenas, né? Quando você coloca uma criança numa análise sensorial e você coloca um polvo pra ela e coloca um grilinho, ela brinca com o grilo, tá? Ela põe o grilo na boca, ela gosta do grilo, então não é uma aparência que nos distancia, é uma questão de medo da gente não entender que acaba nos distanciando e muito menos sabor, porque o sabor de um inseto, ele é muito neutro, ele acaba absorvendo como um champião, um molho, né? A não ser as pulpas, essa pulpinha aqui é um pouquinho mais forte, as pulpas, quando a gente passa como se fosse um casulo, elas são um pouquinho mais concentradas, mas nada perto de um miúdo, um sabor tão marcante que seja insuportável. Perfeito. Temos aqui a pergunta da Pietra, aluna de jornalismo, para quem quer começar a comer insetos, qual você indicaria? Ah, sim. Se for o brasileiro, engraçado que o brasileiro fala para mim, ah, eu comeria uma formiguinha, as formigas já estão no nível mais rádio, porque elas têm cheiro, né? A Tana Jura tem bastante cheiro, os insetos, se você pegar aqui, mesmo essas formigas amazônicas, elas têm um cheiro forte, então elas já é mais rádio. As pessoas falam, então só uma larvinha, as larvas são mais amargas, então eu indico para quem quiser começar com o grilo, né? A gente já é mais amigo do grilo, né? A gente tem essa coisa do grilo falantinho na infância, é um grilinho, não faz nada, tadinho, ele só serve como uma fonte de alimentação para todo mundo, é engraçado, porque o grilo é muito significante, mas ele tem uma vida feliz também, porque ele, é o que a gente brinca, ele nasce, ele come e procria, então ele só é feliz, a única coisa que ele tem que sobreviver é lutar para sobreviver mais, mas eu indicaria o grilo, eu até vou comer um agora, eu gosto bastante, o grilo negro é diferente do grilo verde, e o grilo negro, ele tem uma produção maior quando a gente vai ver de quantidade, ele trabalha melhor quando você vai trabalhar com ele em uma alta escala, então o grilo negro tem trabalhado bastante, se você tem uma calopsita em casa, um animal raro, um pás, um peixinho, é legal você ir na casa de pets também e comprar esses tipos de inseto, porque é uma fonte proteica para os seus animais também, tá? Para poder trabalhar e você colocar, eu vou comer um, opa, saiu minha apresentação aqui, vou fechar, abrir um outro aqui, é, se você quiser até fechar o seu arquivo, aí acho que a sua imagem fica até maior para o pessoal ver, isso, e o seu microfone está desligado agora, eu comi aqui um, bilhinho, eu já estou no nível que eu chego da academia, gente, eu como cinco brilhos vivos, tá? Porque para mim eles não tem gosto de nada, eu não vou comer vivo aqui para assustar vocês, mas claro, se vocês falarem, ah, queremos que ela coma vivo, eu como. A Priscila gostaria de saber qual que é o sabor e a sensação dessa barata gigante. A barata, as baratas, o que acontece? Elas são maravilhosas, elas não vão fazer com a menina muito doida, elas têm um gosto de castanha portuguesa, de um pinhão cozido, né? Quando quem começa a comer os insetos, ele vai falar camarão, então a gente brinca que é o, sabe o paladar infantil? Aquela pessoa que gosta de batata frita, gosta de um camarão frito, frito, né? Frito, o arroz feijão e ovo, aquela coisa do franguinho, empanado, é um paladar infantil. Na etomofagia, quando você come e sente a baladar, ah, é um camarão, é porque você está comendo a queratina e quando ela entra com a temperatura, ela passa um processo de coxão, ela fica mais rígida. E aí você tem a impressão que você está comendo uma casquinha de camarão mesmo, inclusive no dente fica mesmo umas perninhas igual o camarão e a pipoca. fica muito engraçado porque quando você come e fica com o olhar, você está com uma perna de grilo. Mas é... Nossa senhora, não sei se o que aconteceu comigo. Eu estava falando na minha entrevista e comi um criquete e ele estava mais durinho, assim, aí eu comei. Quando eu estava falando com a pessoa que eu olhei e falei, gente, eu estou com uma coisa do dente, era uma perna de grilo. Aí eu sou super mica. E o que acontece, a gente tem essa sensação que parece um camarão, mas o gosto não é de camarão, é a sensação da crocância. Os insetos, o milho é muito próximo do grilo, o milho cozido, ele vai ser muito próximo do grilo. Aí, de repente, uma castanha vai ser muito próximo, de repente, de uma castanha ou um pião cozido, de um aracnídeo da barata gigante, que é a parte do interior ou desse aracnídeo ou desse inseto. E aí a gente vai passando em outros insetos. Por exemplo, essa formiga já não, ela tem um gosto de eucalipto. Se eu comer, é um house preto. Eu vou comer. E é engraçado que assim, você não fica com bafo de lagarta. Os insetos não dão bafo, tá? Na verdade, o único que vai te dar um sabor legal é a formiga que vai te dar um gosto de house. Gente, uma opção super saudável para a balada. Quando voltar aí, tá? Vocês podem levar umas três formiguinhas aí, não. No potinho. Mas econômico também. Mas econômico, sustentável, saudável, super. Agora, o tenebrio, eu acho ele bem amarguinho. Ele tem um gosto de milho, mas a parte da cabeça é um pouco mais amarga. Perfeito. Temos mais perguntas aqui. Mais uma. A pessoa também não se identificou. Ela falou assim, cada carne e proteína tem um sabor diferenciado. Qual o sabor dos insetos? Você já está falando um pouquinho. e ela pergunta também, como o paladar do brasileiro pode ou vai se adaptar a esse cardápio? Sim. Eu acredito que o problema não é o paladar. Eles são muito neutros. E os que têm sabor são gostosos. Um pouco mais esses daqui que são pulpa, mas eles, assim, para quem gosta de um macarrão fungusec, fungusec, eles vão mais para esse lado amadeirado, mas para quem gosta vai ser maravilhoso. Agora, para quem come um amendoim, para quem come uma castanha de caju, gente, os grilos saborizados são maravilhosos. Vocês vão amar. Sério mesmo. Aqueles milinhos temperados. Vou adorar grilo. Não tem um sabor tão marcante, assim, nesse sentido. Os insetos maiores, eles têm um gosto mais marcante, mas para o brasileiro, gente, as farinhas é que vão entrar. Dificilmente a gente, a não ser que você vá passar por uma experiência de um jantar gastronômico que a gente faz, algumas pessoas contratam e a gente faz essas experiências e aí você vai viver uma experiência. Não é uma alimentação, é como se você fosse para um estrelado Michelin, você não vai lá para comer uma comida comum, você vai viver uma experiência, uma cultura, uma história. Então, aí sim, eu acho que o brasileiro pode se permitir se ele tem uma mente mais aberta para isso. Se não, com certeza, só as farinhas. E as farinhas, elas já são permitidas aqui por lei no Brasil? Não. A gente só tem a liberação para a ração animal. Então, se eu for trabalhar com uma ração ou com um pet, então, de repente, o seu cachorrinho já pode comer uma ração no lugar de uma proteína de sangue quente ou um baixo teor de proteína na sua ração, você pode elevar com uma farinha de inseto. Isso sim. Mas ainda, a questão mesmo do governo, da liberação para a alimentação humana, não. o que a gente tem de expectativa? Acabou-se de se liberar, acabou de se liberar agora na Europa, faz mais ou menos 30 dias, 40 dias. Então, a gente vê isso como uma questão positiva, um caminho sem volta para o restante dos países. Os Estados Unidos têm trabalhado bastante com essa liberação também e já na Europa, não só a farinha, como os crickets também são bem comuns. Entendi. Tem até uma pergunta aqui do João Vitor. Ele faz uma pergunta interessante aqui, né? Se a alimentação do mundo for baseada em insetos, comer gafanhotos seria uma forma de evitar pragas, por exemplo, as nuvens de gafanhoto? Sim, já é feito isso na África. A gente tem algumas espécies de gafanhotos que atacam algumas culturas regularmente. E isso já tem sido praticado como uma forma em algumas startups e algumas pequenas empresas têm investido como uma forma de controle ambiental, sim. é possível a gente ter alimentação à base de insetos para o mundo todo. Os insetos têm um alto poder de reprodução, eles já são dominantes do mundo. As mulheres, brincadeira, mas assim, as fêmeas são as dominantes de toda a cadeia dentro de um formigueiro, a maioria são fêmeas, a maioria também na criação de abelhas, então as mulheres dominam o mundo. E a brincadeira é que a parte mais que a Beyoncé é uma espécie de abelha, uma mutuca, que ela tem uma cor dourada e o bumbum avantajado, que foi descoberta no ano que a Beyoncé se lançou, nasceu, e depois se lançou também. E ela veio com esse nome em homenagem a essa abelha, e aí até eu brinco com aquela música dela Who Are The Words, e aí The Girls, por quê? Porque as coméias de abelhas são dominantes pelas mulheres, e a gente brinca, ela tem esse nome, tem essa homenagem, são as mulheres, são a parte fêmea das abelhas que são predominantes nesse sistema. A Beyoncé ela é em homenagem sim a essa abelha, esse nome, e é bem interessante essa relação. Perfeito. Andréia, para a gente finalizar aqui, temos uma pergunta da Luana, pedindo aí os seus conselhos de sommelier. Ela pergunta, qual a melhor combinação de inseto para comer com um bom macarrão ao molho vermelho? Diz que adora você. Ah, que bom, obrigada, um beijo. Eu trabalho bastante com os insetos quando eles são na base dos araclídeos com os vinhos tintos, tá? Então, cabernet, merlô, eu vou sempre trabalhar com insetos mais fortes. Então, por exemplo, uma pulpa, aí sim, sempre vai ser um vinho tinto. Já os grilos, gente, eu prefiro com cervejas. Falando aqui. Os grilos, eles são bem legais, assim, para espumantes, os no chardonnay, é bem interessante. Então, os grilinhos, os tenebrios, eles entram bastante com os vinhos brancos, tá? Então, quanto mais concentração de homem, que aí a gente fala que é aquela parte mais viscosa do inseto dentro, um pouquinho mais forte, marcante, você pode trabalhar com os vinhos mais escuros, mais tintos. e quanto mais, assim, claros são os insetos e menos, eles podem até ser um grilo negro, mas eles, eles são mais suaves do sabor, você vai trabalhar eles com vinho branco. Entendi. E essa combinação que ela menciona com o macarrão, existe alguma indicação? Se ela já toma, geralmente, um molho vermelho, né? E se ela não for nem colocar nenhuma proteína, eu já costumo trabalhar com tinto. Eu dificilmente vou comer um molho vermelho com o vinho branco, aí eu não sei uma questão opcional de sabor dela. Eu gosto mais com tinto, os molhos vermelhos, eu acho que eles são mais marcantes do que se trabalhar com o vinho branco. E ela já pode trabalhar com o merlot, com o cabernet tranquilo, né? O cabernet um pouquinho mais forte, pode ser uma gambe bajulega que ela entra, ou um rosado que ela pode trabalhar assim, com uma farinhazinha de inseto. Perfeito. E aí ela colocaria essa farinha no molho também, né? Ela pode colocar a farinha já na massa, se for uma massa fresca, ou ela pode colocar no molho, como se fosse um queijo parmesão, enfim, assim, porque não vai alterar o sabor, só vai aumentar o volume para o tempo. Tem muita gente que coloca, assim, chia, né? Faz aquela banana amassada e coloca chia ou aveia, e isso vai ser como um passarinho de inseto, logo, logo. Perfeito. Bom, Andréia, a gente não tem mais manifestações aqui, o nosso horário também acho que já está finalizando, então, em nome da PUC, eu gostaria de agradecer a sua participação, eu fiquei bastante, assim, achei bem legal a apresentação, é um assunto novo para mim também, e imagino que o pessoal que está assistindo também gostou bastante. Então, obrigado novamente, Andréia, agradeço aí pela participação, obrigado ao pessoal também que assistiu, e é isso, a gente convida aí para terminar, hoje o Expo que está finalizando, então, se o pessoal quiser participar das demais palestras, a gente convida a todos aí, e mais uma vez, obrigado, Andréia. Imagina, eu que agradeço, é uma honra, espero vocês lá, tenham o Instagram, sigam lá, a gente pode bater mais papo por lá. Perfeito, obrigado Andréia, até mais, obrigado pessoal. Obrigada, até logo, tchau gente, obrigada.